Música Mú, chegando aí galera com o quarto episódio aqui do F1 2015 Próxima corrida aí no Bahrein, vamos lá, vamos fazer a qualificação única aqui né, uma volta lançada Vocês já sabem, sériezinha aqui rápida né, da carreira aqui né, da temporada do campeonato no F1 2015 Depois que a gente terminar essa temporada, talvez uma segunda temporada no modo Pro né, que é aquele mais difícil Que não tem nem como utilizar a marcha automática né E depois também trazer mais algumas corridas online e a gente vai vendo aí no decorrer da série Que vocês podem comentando e achando aí, eu vou adequando aqui pro gosto de vocês, beleza, então vamos lá E a transmissão começando aí né galera Sessão de qualificação única, no Bahrein a noite, que delícia cara, muito bonita essa pista e eu gosto dela 27 graus, vamos lá, não sei se o cara falando aí, se dá pra vocês me ouvirem Tô gravando direto pelo Shell do PS4 né, espero que sim né Acerto do carro Ah tá, olha, tem acerto aqui do Brasil seco, mas tudo com a Mercedes né Deixa aí, deixa tudo padrão, vamos pra pista, pneu macio Vamos ver aqui, vamos tentar Tentar ser em primeiro seria o ideal né Vamos lá, tentar lembrar o traçado Nossa, a curva aqui também, a primeirinha aqui é bem fechada hein Ó, o Hamilton já passou nós, eu falando das minhas dele Fora que eu também tenho que lembrar a trajetória das pistas né galera Tô meio, não tô lembrando tanto Mais ou menos, vou lembrando durante aqui né O que mais ou menos eu já sei, então não fico tão perdido A questão mesmo é só a freada Ó, tô pegando mais a manha né A sensibilidade maior Essa curva aqui é embaçada Nossa, fritei bonito ali hein Mas consegui fazer a curva de boa Opa, dei uma saidinha Aí tive que parar ali de acelerar Porque com o DRS ativado a gente ia rodar bonito Nossa, perdi o traçado Consegui me fazer bem até Dei uma fritadinha, mas de boa, de leve Pô cara, não tô confiante muito não hein Que posição que a gente vai pegar isso aqui hein Hum, vamos ver Essa aqui foi a pior das três até agora hein De todas as corridas foi acho que a pior qualificação que eu fiz Vamos ver Ah, tava cumprimentando Parece que a gente conseguiu aí chegar entre os dez pelo menos Oitavo, beleza A última a gente chegou em sétimo lá Tá bom, tá bom E aí, já começando a transmissão Da corrida mesmo Vamos ver lá, vamos ver se mostra lá o grid Olha aí o grid lindo As minazinhas ali tudo de saltinho Ah, que delícia Essa Mercedes aí na frente Safety car né Olha os Hamilton Beleza, vamos passar aqui pra não enrolar muito A gente tá aqui já no nosso carro Vamos iniciar E vamos ver né Vamos ver se na corrida a gente melhora Qualificação não foi tão boa pra gente Nossa, tem uma derrapada bonita ali Tentando mudar a marcha Vamos por dentro aqui ó Vamos bichar É, alguém bateu na gente Mas também o trajeto que eu fiz ali também não foi dos melhores né Já fechamos ali ó Sempre o Ricardo hein Na última o Ricardo foi E é Ricardo mesmo viu Que ele falou que o nome dele é Ricardo Não é Richardo não viu Daqui a pouco já vi os caras falando aí né Comentário o pessoal sempre tem né Chato Vamos lá Tentar encostar aqui Bonitinho Agora eu fui cauteloso Não quis ir muito pra cima ali Porque achei muito arriscado Agora eu tive que fritar Agora não teve jeito Tive que fritar Mas consegui ganhar a posição do Vettel Que é chato passar o Vettel hein Essa curvinha aqui é chatinha hein galera A anterior né Não é essa aqui ó Bota e massa agora Volta de botas Botamos de lado Será que a gente consegue? Vamos pegar a rabetinha dele aqui Caramba Pegando a rabetinha mesmo assim não Joguei pra cima Tô nem aí Bichão mesmo Não bati nele não hein Ele ficou lá pra trás porque quis Que eu não Não bateu não Ficou com medo Vamos ó Caramba Tô pegando a rabetinha do massa aqui Não cola Massa quarta hein Malando Quase que eu relei nele Vocês viram essa fina? Eu só senti Eu dei uma batidinha nele mano Foi bem de leve Mas deu Nossa malando Você viu quase Ah mano Que bicho doidão Esse massa Duelo aqui de brasileiro Sai daqui mano Se é brasileiro Não vai tomar minha posição não Tá louco bichão Nossa fui lento aqui hein Será que essa parte Dá pra fazer bem mais rápido Nossa Agora eu fritei tudo ali Só que você quer correr muito É foda Você tem que equilibrar bem Cara Tem todo Nossa mas essa aqui Eu tô errando totalmente O ponto hein Nossa Olha o carro tremendo todo O pneuzão ficou quadrado ali O diante da esquerda Nossa Saiu um pouco Não sei que dava pra acelerar mais A gente tá em quarta hein Tentar alcançar lá o Raikkonen Que tá em terceiro Que aí seria o pódio pra gente né Seria muito bom A gente ainda não chegou no pódio Nesse jogo aqui Não conseguimos nenhum pódio Nessa temporada Ok Entrando na volta 3 agora DRS foi ativado Conseguimos deixar a distância boa Pros carros de trás Vou ter que pegar mais a referência Dessa primeira curva aqui Acho que quando começa já As plaquinhas ali Já tem que ir Ibrecana né Tô deixando pra brecar depois Pô Tava brecando ali mano Eu achei que tava brecando Não tava Também me botei o dedo Bem sensível Tentar ir mais rápido Aqui nessa parte mista Dei uma Friadinha mais brusca Acho que aqui Nada que eu já tô entrando Nessa curva aqui Já tem que dar Mano Tô Tô brecando Fraquinho E tá Não quer Tá derrapando Bem lento Bem lento aqui Beleza Consegui fazer a curva Ah Tamo em quarto Não sei se a gente vai conseguir Passar o Raikoni não Quando eu tô conseguindo Aumentar o ritmo Vamos lá Na quarta volta agora Tentar aumentar o ritmo aqui Você mexe no combustível E na última eu mexo Não Eu podia entrar na Brequei muito antes aqui Fui fazer o teste ali Só que esse teste aqui Me complica né Que aí deixa o Vettel Chegar perto de mim E eu também Deixei o Raikoni Distanciar mais ainda Vou que essa parte aqui A pista é bem larga Nem você dá uma erradinha Consegue recuperar de boa Quase que eu dei uma saída ali Fiquei de acelerar muito Ó o Vettel chegando Tô errando o Vettel chegando Nossa foi bem lento Essa parte aqui Deixei o Vettel chegar Complica pra mim né Só aceitar 5 segundos Cara Não vou conseguir nunca 5 segundos Já vamos meter o combustível Aqui no No rico Até pra pegar a distância Do Vettel Que encostou né Você está perdendo 3 segundos Por volta Em relação ao Raikoni 3 segundos 3 segundos Em relação ao Raikoni Vettel está diminuindo A sua vantagem Em cerca de 3 segundos Por volta Nossa Vettel Então tô lentão hein O cara na frente Aumentando em 3 E o cara que tá atrás Diminuindo em 3 segundos Ó vamos lá Acho que essa volta aqui A gente vê Ih Rosberg é o líder hein Passando o Hamilton mano Bichão mesmo hein É só o Vettel Que encostou bem em mim né Essa da galera Tá toda Tá toda mais Com a distância maior Mas o Vettel É o chatão hein Aquela curva ali Que é complicada Essa última que a gente passou Ah bom que essa curva aqui Também é complicada pra ele Você vê que ali Ele não consegue encostar Mesmo eu não fazendo tão bem Combustível ali né Piscando Porque eu coloquei O mais rico agora na última Mas vamos lá Porque eu Calculado aqui Esse risco Que eu sei que dá De boa Vamos lá A gente vai conseguir A quarta mesmo Ficar em quarto lugar Tá bom Tá ótimo Já não foi tão bem né Aí quarto lugar Já não foi tão bem Na qualificação Mas tá bom pô Tamo com a Sauber também né Aí vibração Da torcida do Nas Aí comemorando Tá ótimo cara Tá ótimo Pela dificuldade que tá Sem auxílio ali Só que a marcha automática Tá bom aí Quarto lugar 1,37 Na nossa melhor A única que tava bem mais rápido Que a gente ali Era o Nico Vamos avançar É o Mundial de Pilotos A gente tá em quinto Passamos o Bottas A gente tá empatado Com ele nos pontos aqui A gente passou ele Mesmo assim Trabalho de construtores Salvo ele em quarto Então vamos avançar Voltar lá pra central Lá pro menu Pra encerrar o episódio E a gente já tá aqui No menu galera Tamo aí ó Próxima corrida Vai ser na Espanha Tamo com 38 pontos Quinto lugar No Mundial de Pilotos Tá bom né Com o Nas aí Na Sauber E é isso galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Comenta aí embaixo Segue lá no Twitter Arroba Alexandre Mu No Facebook Tem a página lá Alexandre Mu Gamer É isso Eu vou ficando por aqui E a gente se vê No próximo episódio Próxima corrida na Espanha É isso aí Eu vou ficando por aqui Falou Fui